Oi gente, então hoje estou aqui para fazer o primeiro olho com esta pele que eu mostrei no vídeo anterior Ele é um olho ratinho, com um pouco de brilho, é uma alternativa para o esfumado marrom de sempre Eu amo sombra rato, talvez ganhe a louca da sombra rato em breve Porque eu bem já reparei que eu sempre tendo, sabe assim, lançou uma nova linha de sombra que eu quero experimentar Qual cor eu vou escolher? A rato, sempre E aí outro dia eu tinha um conserto aqui em Londres, muito chique, foi o máximo E aí eu queria fazer uma maquiagem que fosse um pouco, né, assim, arrumada e tal Eu não queria fazer nada muito escuro e estar cansada de fazer marrom Sombra rato é a solução Como sempre, vocês sabem, eu uso muito mais produto do que precisaria Porque eu gosto de usar vários produtos, porque eu tenho um monte de coisa que eu quero experimentar Ou que eu estou com saudades de usar, etc e tal Então eu vou mostrar tudo o que eu vou usar Mas reforçando que de verdade, uma sombra ratinho e o negocinho que eu vou fazer do lápis e o rímel Já dá o efeito rato, tá? E aí, de repente, uma sombrinha com brilho, enfim Eu vou usar essa paleta da Make Up For Ever de sombra As sombras deles em pó, que são muito boas É a Nine Artist Shadow Palette Eu vou usar esse rato aqui Que é o I544 Parece não, é de robô, né? E eu vou usar um pouquinho dessa aqui de cima, que é a D562 Ela é menos rato e mais marrom Mas ainda assim, ela tá no limiar Então eu vou usar essas duas Pra fazer, tipo, a base, assim Uau! Essa foi novidade Foi o secador, caiu Daí eu vou usar esse pigmento da Volt Que é maravilhoso Ele tem um brilho muito bonito Um brilho refinado, assim, sabe? Não é aquele brilho uau E aí eu vou fazer Continuando nos ratismos Peraí Eu vou usar essa sombra em stick da Nars Que é a Oaxaca Que eu já usei várias vezes em vídeo Eu gosto muito Porque é rato e porque é uma sombra em stick Ou seja, tudo que eu gosto Vou usar a rente aos cílios de baixo Pra dar um fundinho Aí entra, né? É um ótimo exemplo de quando eu digo Que vocês poderiam não usar esse tanto de produto Que dá super pra fazer o mesmo fundinho com a sombra em pó, né? E aí, dois toques finais Um vai ser um pouco de preto rente aos cílios Um pouco naquela linha do esfumado Não Não Delineado invisível Que dá um pouco Uma definição pro olho Mas que não é um traço Eu vou fazer um risco Bem discreto, assim Naquele esquema pontilhado E vou arrumar Dar uma esfumadinha com o lápis Eu vou usar bastante rímel E bastante, assim Não sei se estão bastante Mas, enfim O cílio é importante Nessa maquiagem, né? E ele dá essa moldura já pro olho Mas eu ainda assim gosto de ter um pouquinho do escurinho aqui E aí o segundo toque final Que é a parte em piruação A piruíce aguda da maquiagem É essa sombra cremosa do Tom Ford Eu amo a riqueza Que é a linha de maquiagem do Tom Ford Eu ganhei essas sombras cremosas Eu fui no lançamento Uma alegria, né? Porque, cara O prazer del Então eu fiquei muito feliz de ganhar Porque eu costumo comprar E ficar falida Eu amei essa cor Como vocês estão vendo Ela é um furta cor Quando você olha Ela vai meio pro Dourado, rosa Dourado, rosa E eu acho que deu um super chance Eu não tinha usado essa cor ainda E aí no dia do concerto Eu queria ter um toque especial Não sei se vai vir muito no vídeo Mas, enfim Como sempre, né? Óbvio que não é isso que vai fazer a maquiagem Então, por favor Ignorem Porque eu sei que Além de ser caro O Tom Ford Não vende no Brasil E não é uma marca tão fácil de encontrar Não tem em qualquer canto Mas ainda assim Eu gosto de poder mostrar essas coisas pra vocês Porque eu sei que tem gente que gosta De saber De estar por dentro De encomendar pra amiga viajante Etc, etc Bom, vamos lá Pincel Acho que vou fazer uma introdução dos pincéis Que eu vou usar também Comecei, na verdade Eu já fiz Eu penteei a sobrancelha Não vou fazer Sobrancelha Assim com o produto Mas Dei uma Penteadinha Com o pincel de sobrancelha da MAC Que o número apagou E eu nunca sei qual é Uma coisa que eu também fiz Que às vezes perguntam Que batom eu tô E eu não tô com batom nenhum No vídeo da base Eu tava sem batom nenhum Mas aí minha boca começou a ficar Seca, né E aí eu passei Esse lip balm Da Lipstick Queen Que é fofo Que eu comprei na Space MK Só pra dar uma Depois eu vou passar batom Mas é que tava ressecando E daí caso vocês queiram saber Eu vou usar só três pincéis Aqui tem quatro Vocês vão entender porquê É Esse aqui Eu adoro esses pincéis gigantes De olho Que você faz assim Passou a sombra Foi em tudo já Quando é uma sombra Que você não precisa esfumar tanto Você quer realmente fazer O véu de cor Um pincel maiorzão Não pode ser interessante Óbvio que você pode fazer isso Você não precisa ter um pincel maiorzão Só pra isso Você consegue isso com qualquer outro Mas ele estava aqui E eu queria usar Aí eu tava na dúvida Eu peguei o E25 Pra aplicar o pigmento Mas eu cheguei a conclusão Que o 239 da MAC Seria Esse aqui é da Sigma Esse é da MAC Assim na verdade Vale o formato Porque todas as linhas de pincel Tem pincéis assim Mas eu queria só mostrar Porque Esse aqui Ele é um pouco mais altinho E é um pouco mais gordinho Esse aqui é um pouco mais menor E um pouco mais durinho E pra aplicar o pigmento Que é uma coisa que costuma cair Eu prefiro esse mais durinho Então eu vou fazer assim Dando batidinhas Então esse eu não vou usar E aí eu vou usar Esse magrelinho Bem fininho Praticamente um pincel de delineador Que é o E21 Da Sigma Pra esfumar o lápis Eu vou começar usando A Rato Rato Sozinha Na pálpebra toda E aí você pode ser feliz E extrapolar o limite do côncavo Se você quiser Se não, não precisa Mas como é uma sombra Que não é muito escura Não tem muito erro Sabe De Não tem muito limite Assim Ah, precisa parar Logo embaixo Faz essa Esse véu De cor Rato Ô gente Não sei se eu já falei isso Pra vocês Eu demorei Pra fazer Essa conexão É um tico e teco Eles demoraram bastante Pra fazer essa conexão Aqui no meu cérebro Mas Eu já tinha reparado Que muitas sombras Que eu gosto Que eu amo E que eu Tem Taupe No nome E eu chamo elas De sombra Rato E aí um dia Eu percebi Que Taupe É Taupeira Ou seja É a mesma coisa Né O inglês parece mais chique Taupe Do que Rato Mas eu vou continuar Chamando de Rato Mas é só Na verdade Eu queria falar isso Porque Se você tiver Em busca De uma sombra Rato E não tiver certeza Que você Achou A que é a Rato mesmo Não que isso seja Uma obrigação Se você gostar da cor E falar Pra mim isso é Rato Ai Então Eu não fiz a introdução Do pincel 224 Mas é que eu sempre uso ele É aquele lá Que eu tenho Sem sombra Sem produto Pra só fazer Aqui a bordinha Então E aí quando você estiver Procurando a sombra E não estiver achando Você pode pegar E procurar pelo nome Taupe Bom E aí eu vou Passar a Semi Rato Ela Tem um pouquinho Já de brilho Então eu vou Concentrar um pouco No meio Da pálpebra Apesar de eu estar usando Com o mesmo pincel Né gente A gente que manda No pincel E não vice-versa Essa Esse foi o ensinamento Profundo do vídeo de hoje Então assim Você ou passa um monte Mas aí eu quero Só mais concentrado Você concentra Né Não é porque o pincel É gigante Que você também Não consegue fazer com ele Nada além de passar A sombra na pálpebra toda Bom Eu adorei essa embalagem Devo dizer Muito prático Porque aquela tampinha Que tira e suja tudo Etc E tal Então nota mil Pra Vult Com essa embalagem E aí eu vou pegar Um pincel Um pincel Dentro do próprio Aqui do Buraquinho Mas Muito Importante E aí aqui eu queria Responder em vídeo Para todos Uma pergunta que eu recebo Com frequência Eu acabo respondendo Sempre direto pra pessoa E eu acho que super vale falar Sabe aquele fenômeno Quando você pega o pincel A sombra com o pincel E quando você passa Cai tudo embaixo É excesso de produto No pincel Quanto mais excesso tiver Você vai passar O que tinha que ficar no olho Vai ficar E o que não tinha Vai cair Então Sempre Na dúvida Então faz o que eu tô fazendo aqui Pegou Passa Ó Eu tô praticamente Passando a sombra na minha mão E aí você vai tirar o excesso E aí vai continuar O produto aqui E aí você não vai ter Essa questão Quando você passar o produto Então vale tirar o excesso Assim na mão Vale bater Vale assoprar Porque tem pessoas que falam Que não pode assoprar Porque tem bactérias e tal Tira o excesso E aí de novo O mesmo vale Eu falei isso no vídeo da pele Mas É melhor você acrescentar produto Do que tentar tirar Ou No caso do olho Do que cair tudo embaixo Então A gente não precisa ter Afobação Sabe Na hora de se maquiar Porque não é Trazendo um montão De sombra no olho Que você vai conseguir Fazer o olho mais escuro Entendeu? Bom Então o pigmento Deu esse efeito Com um pouco mais de brilho Muito mara O rato Tá feliz Ah bom Eu tô Ficando da sombra rato Mas Eu não fiz a Definição oficial dela É aquela sombra Que tá entre o cinza E o marrom É um marrom acinzentado É um cinza marronzado Pode ter brilho Ou não Mas ela é Super neutra E ainda assim Ela tem Ah Um pouco de cinza Um pouco de marrom E ela tem uma coisa Um pouco Às vezes Um pouco Roxinha Sabe? Então é uma cor interessante Que não vai ser A sua A sua sombra marrom De sempre E eu acho que ela Complementa muito bem Todas as cores de olho Agora eu vou fazer A parte de baixo Como sempre A parte de baixo É super opcional Como sempre Tudo é opcional É Por ser uma maquiagem Que é toda um pouco mais clara Eu acho que É bem interessante Essa definição Rente aos cílios de baixo Também Sabe? Eu acho que dá um Dá uma moldura Bonita Ajuda a Realçar mais ainda O olho E a cor do olho Também Então eu vou fazer Aquele esquema Sombra stick Gordinho Pintando Mais ou menos Em cima dos cílios E um pouco Pra fora E aí Dou uma esfumada Com o dedo Eu não vou usar Lápis preto Nessa maquiagem Dentro Porque eu queria Que ela fosse Uma coisa toda Mais Assim Não tô sabendo Como descrever Fada Sei lá Que não tem O peso do lápis Dentro E aí Agora eu vou fazer Então O esqueminha Aqui Do tracinho É Tipo Devagar Pouco a pouco Não Fazendo O olho inteiro E aí Assim Isso não é um Delineado Então Eu Tenho Esse gosto E Essa mania Sei lá De Puxar Sempre Porque eu acho Que no meu olho Fica bom E eu Enfim Eu gosto Mas esse rabo Aqui Não precisa Tá É o meu gosto Pessoal E eu acho Que é o que funciona Aqui pra mim No meu formato De olho Mas a ideia De fazer Esse Rentinho Aqui Preto É pra Dar um pouco Mais de definição No olho Independente De você puxar Ou não O rabinho Se você Gosta De subir Um pouco Pro côncavo Pode ser Uma ideia Você não precisa Fazer nada Você pode só esfumar E o negócio morre Eu acabo gostando De fazer Assim Claro Claro que também Se você quiser Fazer o olho Inteiro Super Pode Né Aquela coisa Gente Aí é adaptar Pro seu olho E pro seu gosto Acima de tudo Fez aqui o Só esse escurinho Aqui Pra dar Aquele chance Eu vou Passar um pouco Do pincel Com o resto Do pigmento Meio por cima Pra mesclar Mais ainda Porque Eu não quero Que fique uma cara De Fiz um traço Eu já tinha passado Curvex Mas Vou reforçar Eu já falei Algumas vezes Como os meus cílios São bem teimosos E tombam E etc Eu De preferência Faço o Curvex Em duas etapas Eu faço Antes de começar A maquiagem E aí eu faço De novo Antes de Passar o rímel Eu vou usar O Chubby Lash Da Clinique O rímel Que eu usei Só uma vez Em vídeo Mas que Estou gostando Muito E aí como sempre Eu vou fazer Aquele esquema Passar uma Camada Um pouco mais leve E depois Revolçar Essa é uma maquiagem Que fica Ótima Com Cílios postiços Faz um tempão Que eu não faço Maquiagem de cílios postiços E eu recebi Aqui em Londres Uma caixa Eu ainda nem abri direito Pra ver Daqui Lotada de cílios Todos os tipos Color Eles Então Vou aproveitar Pra fazer um vídeo Em breve Bom Vamos ao Tom Também Pega um pouco Passa no dorso da mão É um jeito Muito bom De você ter controle Do que está acontecendo Entendeu? Você não vai ter surpresas Ó E aí eu vou passar Mais no Mais aqui Nesse canto interno É um brilho É um brilho Meio rosado Assim Interessante E aí eu acho Que ele deu Uma emoção Extra Que eu Tava querendo Pra essa ocasião Emocionante Que foi E no concerto Não sei se vocês Conseguem ver o brilho Mas o que importa É a coisa geral Final E aí na boca Eu vou usar Um batom nude Que é esse aqui Da Revlon Esse é o Matte Balm Tem o O Color Color Burst Balm No Brasil Eu achava Que tinha o matte Mas aí eu procurei Na internet E não achei Mas ele é Nada mais É do que a versão Matte Do Coiso Eu acho Esse nude Bem legal Eu uso ele Com frequência E aí vocês vão falar Que a pessoa é louca Porque ela pega o batom Matte E depois ela faz o que? Passa um pouco de gloss Em cima Mas é que eu estou Obessacada Pelo Juicy Shaker Que é o Da Lancome Já lançou aqui Na Europa E A princípio Ele não iria pro Brasil Mas Juro Eu acho que Tinha muito que ir Porque é um produto Muito Ele é fofo Eu estou apegada Por várias razões Ele é fofo Ele é tipo um Shaker mesmo De coquetel Ele tem uma história Muito legal A Lisa Eldridge Contou no dia do Do lançamento A Lisa Eldridge Agora é diretora criativa Da Lancome Não sei se é exatamente O nome do cargo dela Mas eu fico um pouco confusa Porque cada marca Dá um nome pro cargo Mas basicamente Ela é a pessoa Que está lá Pra Entre outras coisas Inventar novos produtos A Lisa é colecionadora De maquiagem Vintage Inclusive é uma das coisas Que O livro dela Fala bastante Sobre essa coleção Ela ama Ela sempre fala Disso nos vídeos E etc E aí ela falou No dia do lançamento Que eu fui em Paris Que ela procurou Por anos Esse batom Que é um batom Da Lancome Dos anos 30 Eu acho Que tinha esse formato E chamava Shaker Alguma coisa E aí foi uma das primeiras coisas Que quando ela chegou Na Lancome Ela tipo Me dá Que esse batom E aí a ideia deles Foi misturar Esse batom icônico Super vintage Com Juicy tubes Que Meu Pra mim Assim Muito apego Porque foi Acho que o batom Que é o gloss Na verdade Que eu usei Minha adolescência inteira Eu sinto cheiro Assim É teletransporte Imediato E eu gostava muito Então eles fizeram Esse casamento E fizeram Esse formato A fórmula É um óleo Pigmento com óleo E por isso que tem Que chacoalhar Eu ia fazer um vídeo Especial pra ele Mas agora Me empolguei Comecei a falar E aí vai aqui mesmo Não sei se dá pra ver Aqui ó O pigmento Tá vendo o óleo E aí o pigmento No caso Ele tava deitado Então o pigmento Sedimentou Embaixo E aí na hora Que você chacoalha Eles se misturam Então realmente Tem que chacoalhar Não é Só pra fazer tipo E aí Ele tem De aplicador A esponjinha Que é uma coisa Super, super, super Bombante Nas marcas asiáticas Que eu ainda Não tinha visto Marca assim Ocidental Digamos É Lançar E aí Você Passa assim É muito gostosinho De passar Então Enfim Eu gostei Dele Porque ele é fofo Porque ele tem Uma história muito legal Porque o gesto De aplicar É muito legal Não sei se vocês Lembram Eu tenho Na minha Coleção de Produtos Que não é Coleção vintage Igual a da Elisa Mas eu gosto Assim guardar Coisa de Coleção da MAC Enfim E eu tenho um Que era um da Lancome Que era Parecia uma almofadinha Redondinha Que depois tem Agora hoje em dia O Wells Mas a Lancome lançou Um tempão atrás E tinha um cheiro Muito bom De marshmallow Era edição limitada Enfim E aí Não é parecido Porque ele era O próprio produto Igual o Wells Lip Balm Esse aqui é uma esponjinha Mas também Quando eu vi Assim Foi um produto Que eu lembrei E aí ele tem Um pouquinho de cor E um brilhinho fofo Então eu também gostei Por isso Porque eu gostei Do efeito Que ele dá no lábio Eu tenho usado mais Essa cor aqui Que é a Lemon Explosion Que é um pouco Mais clarinho Então eu gosto Pra Passar assim Por cima de algum batom E tal Mas tem os Mais cores Mais intensas Que dão um pouco Mais aquele efeito Mais stain Assim Tem um pouco De brilho Esse aqui no caso É o Cherry Symphony Mas eu não vou passar Porque estou com esse Então Fica Bom Então é isso Gente Foi o olho rato Com um remixado De review Do Juicy Shaker Então é isso Torcendo pra chegar no Brasil Mas Se não É um Pra ir para a listinha De o que comprar Na próxima viagem Ou encomendar Para a próxima amiga viajante E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E aí agora Eu vou tirar então Esse olho E vou fazer um olho Pá Que faz tempo Que eu não faço Que também vai combinar Com essa mesma pele E aí vai ser O próximo vídeo Aqui Da TV Botê Nos vemos lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto